Olá! Seja muito bem-vindo ao canal Top Mais Notícias. Acaba de chegar uma notícia bombástica envolvendo o jogador Neymar Júnior e sua noiva Bruna Biancardi. Sem papas na língua, o jornalista Léo Dias não livrou a cara do atacante e expôs uma situação lastimável dele durante um flagra daqueles. Aliás, mais um né gente! No meio da confusão toda, Bruna Biancardi, noiva do jogador e na reta final da gravidez, quebrou o silêncio e desolada, abalou as redes com suas palavras. E todos os detalhes dessa triste situação nós já vamos te contar. Inclusive, vamos querer saber sua opinião a respeito de toda essa história. E para não ficar de fora de nenhuma notícia quem tinha de seu artista preferido, não esqueça de se inscrever aqui no canal e deixar seu like. Sem mais enrolação, vamos saber sobre esse babado? Então gente, mais uma polêmica para a conta do jogador Neymar Júnior. Até tentaram livrar a cara do atacante, mas contra fatos não há argumentos né gente! Bom, o que se sabe é que o jornalista Léo Dias não livrou a cara do atacante e expôs uma situação lastimável do jogador durante um flagra daqueles, onde o atleta aparece em clima íntimo com outras mulheres. Até uma conversa mais acalorada com o pai do atleta foi exposta pelo jornalista, que ao tentar defender o filho, disse que ele é solteiro, mas namora. Pode isso gente! Bom, fato é que no meio de toda essa confusão, a noiva de Neymar, Bruna Biancardi, que está na reta final da gravidez, foi mais uma vez exposta pelas atitudes impensadas do rapaz. Angustiada, ela fez um desabafo comovente nesta manhã sobre o assunto e expôs com tristeza sua situação delicada. Apesar da suposta infidelidade, Bruna optou por direcionar sua atenção aos cuidados com a gravidez. Estou ciente do ocorrido e mais uma vez decepcionada, escreveu. Na reta final da minha gravidez, o meu foco e preocupação estão direcionados exclusivamente à minha filha e é somente nisso que vou pensar no momento, completou a influenciadora. Gente, a gravidez por si só já é um turbilhão de emoções afloradas. Imagina acrescentar a isso uma dose altíssima de estresse e decepção. Fora a raiva de ser exposta dessa forma. Muita gente diz que foi ela quem escolheu estar nessa situação, pois já sabia da fama de Neymar, e que agora tem que aguentar. E você concorda com isso? Ou acha que ela está certa em se poupar e manter seu foco totalmente na bebezinha que está para nascer? Fato é que não é uma situação fácil. Além do mais, esse não seria o primeiro caso de infidelidade de Neymar. Em junho, rumores de que o atleta teria tido um afer com Fernanda Campos, influenciadora digital, ganharam força. Após conversas em um aplicativo de mensagens vazarem, a coach confirmou que esteve com o atleta na véspera do dia dos namorados. A repercussão do caso fez Neymar admitir o envolvimento com Fernanda. Em uma carta aberta publicada em seu perfil no Instagram, o atleta pediu desculpas para Bruna. Viu o quanto você foi exposta, o quanto você sofreu com tudo isso e o quanto você quer estar ao meu lado. E eu, ao seu lado. Errei, disse ele. E agora? Será que mais um pedido de desculpas público resolve? O que você acha? Deixe seu comentário. E até a próxima notícia.